Me diz por que que o céu é azul, explica a grande fúria do mundo. Quer saber? Isso é fácil, Renato Russo. Quero ver você explicar as eleições para presidente nos Estados Unidos. Perguntas como aquela, por que que o céu é azul, por que que tudo junto se escreve separado e separado escreve tudo junto, são fáceis de responder. O difícil mesmo é conseguir explicar esse sistema eleitoral americano. Sabia que lá um candidato pode ter mais votos no total e mesmo assim não ser eleito? E que cada estado, entre os 50, decidem se a eleição vai ser proporcional, se ela vai ser unitária ou distrital. Doideira, né? Essa tal democracia americana, sei não, viu? Bizarra demais. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, assim você está nos ajudando a criar mais conteúdos de ciências humanas e espalhar na rede. Mas vamos lá tentar explicar pelo menos uma parte desse rolo todo. Roda a vinheta, editor! De quatro em quatro anos e sempre em números pares, os americanos escolhem o seu presidente. E é sempre numa terça-feira. Na primeira terça-feira, depois da primeira segunda-feira de novembro. Oi? Como assim? Exatamente. Se cair terça-feira no dia primeiro de novembro, aí a eleição não acontece. Você vai ter que esperar uma semana para acontecer. Outra bizarrice. Enfim, indiferentemente do Brasil, que a votação se dá de forma direta e em números totais, ou seja, quem tiver mais votos ganha, mané. Independentemente se um estado tem mais eleitores e outros menos, um eleitor, um voto. E o Michel tem mandando cartinha com mimimi. No TEDs e NITs, um voto é indireto e passa pelo tal do colégio eleitoral. Colégio eleitoral? Que coisa é essa? As pessoas têm que votar para a escola para poder votar? Não, não, não é isso, não. É que colégio eleitoral é o nome de um órgão que representa cada estado nas eleições. O colégio eleitoral é composto por delegado, mas cuidado, não vai confundir isso com delegado de polícia. Eu disse para você calar a sua boca e não falar consigo... É delegado no sentido de você delegar uma função, atribuir uma tarefa, mandar o cara ir lá, ô, vai lá, delegado, vota lá no cara que eu estou querendo, vai, 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 vai. E o número de delegados vai depender também do número de deputados que cada estado possui. O número de delegados é igual ao número de deputados mais dois senadores. Então vamos dizer que se o estado tem 18 deputados na Câmara mais dois senadores, logo ele vai ter 20 delegados. Inteligência pura. Ok, mas quantos delegados possui cada estado? Olha, isso vai variar de acordo com o número de habitantes. Ele é proporcional ao número de habitantes de cada estado e também de acordo com o censo demográfico que os Estados Unidos faz de cada 10 anos. Ótimo, acho que estou entendendo. Se um estado tem mais gente, terá mais deputados e logo terá mais delegados do colégio eleitoral. E logo terá mais votos. E logo terá mais importância. É por aí mesmo. Mas agora entra a regra mais confusa de todas. Um exemplo. O estado da Indiana possui 20 delegados. E são essas pessoas que vão escolher o presidente. E o voto desses delegados vai ser de acordo com o voto dos eleitores. Bom, vamos supor então que numa determinada votação, o candidato X tenha recebido 40% dos votos dos eleitores. E o candidato Y recebeu 60% dos votos dos eleitores. Bom, isso quer dizer então que os 20 delegados da Indiana, 12 vão votar nesse candidato que recebeu 60% dos votos, e 8 vão votar nesse outro candidato, o candidato X, que recebeu 40% dos votos. Correto? Proporcional, né? Não, 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 não. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Exceto os estados de Nebraska e do Maine, que levam outra regra relativa à escolha de um determinado distrito, os demais delegados seguem a famosa regra do winner takes it all. The winner takes it all. Em bom português, o vencedor leva tudo. Quer dizer, os caras tratam a democracia como se fosse uma mesa de pôquer. Isso significa que neste mesmo caso tomado como exemplo, mesmo que um candidato tenha apenas 60% dos votos dos eleitores, todos os delegados, os 20 delegados do estado indiana, vão votar nele. Ganhou tudo! E é por isso que por mais que essa regra, esse sistema do colégio eleitoral tenha feito para frear os possíveis aventureiros e também dar importância para os estados menores, fazendo com que os candidatos vão até lá e façam campanha e lutem pelos votos, o que acontece na prática é que os estados com mais eleitores, eles vão ter um peso muito mais decisivo na escolha do presidente. E depois que os eleitores fazem a sua escolha, seja com antecedência pelos correios, é por isso que você vê um monte de gente nas ruas dos Estados Unidos fazendo fila para votar, ou no dia da eleição, nessa terça-feira, na primeira terça-feira, depois da primeira e segunda-feira, depois que acontece essa eleição, vai ter a soma dos votos, a contagem dos votos, e aí só em dezembro, os delegados do colégio eleitoral vão se reunir para poder votar, agora sim, no presidente. Em janeiro, o cara é efetivado. Legal! Bem louco! Há um total de 538 delegados nos colégios eleitorais. E, portanto, para um candidato à presidência vencer a eleição, ele precisa somar pelo menos 270 votos dos delegados. E tem uma particularidade ainda, uma parcela dos estados, e é uma boa parcela, tem uma certa tendência, uma certa tradição em escolher um partido ou outro. Por exemplo, a Califórnia é um estado com 55 delegados, e normalmente é a vitória certa dos democratas. Por outro lado, o estado do Texas possui 38 delegados, e é quase a vitória certa lá dos conservadores, quer dizer, dos republicanos. Por isso, a mídia pede para a gente prestar atenção muito nos chamados estados oscilantes, que são estados aí que ficam mudando de opinião, que nem folha de bananeira, né? Uma eleição vota nos conservadores, outra eleição vota nos liberais, quer dizer, vota nos republicanos, outra vota nos democratas. Entre esses estados, talvez os mais importantes, sejam a Flórida com 29 delegados, e a Virgínia com 13 delegados. Agora vamos para as perguntinhas. Como começou essa patifaria de colégio eleitoral? Século XVIII, o sistema do colégio eleitoral foi pensado na época que os Estados Unidos eram apenas 13 colônias, na época do federalismo, enfim, há muito tempo atrás, que só votava nas eleições se você fosse proprietário de terra, homem, mais de 21 anos. Bom, e por que não muda isso? Resposta padrão. Há uma dificuldade para você poder alterar a Constituição Federal, a tradição, nossa, dos americanos. Resposta real. Por que não querem? Isso poderia desfavorecer o sistema de bipartidarismo, quer dizer, não é que os Estados Unidos só tenham dois partidos, republicano e democrata. Existem outros, por exemplo, os libertarianos, o Partido Verde, mas esses vão ter força nenhuma por conta desse sistema indireto, aqui baseado no colégio eleitoral. Enfim, já aconteceu de um presidente obter um número maior de votos e mesmo assim não ser eleito? Yes! Aconteceu cinco vezes. Entre elas, a eleição do John Adams, presidente lá, histórico, antigo pra caramba, e as mais recentes que a gente tem aqui no nosso período. A primeira eleição do Bushzinho, do George W. Bush Jr. e também a eleição de 2016 do Donald Trump. É o famoso perdeu, mas levou. E já aconteceu de algum delegado não votar de acordo com os votos dos eleitores? Já aconteceu. Ao longo da história, dez delegados fizeram isso. Mas eles não acabaram alterando o resultado das eleições e não aconteceu nada, né? Crime ocorre, nada acontece, feijoada. Foi confuso? Muito rolo, né? Imagina agora explicar a escolha dos candidatos à presidência. Essa eu nem tento, meu amigo. Deixa esse negócio pra lá. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal. A gente tá sempre produzindo conteúdo aqui de ciências humanas e atualidades. Valeu e até a próxima!